Existem diversas funcionalidades escondidas nos celulares, principalmente no Android. No entanto, muitas pessoas acabam nem chegando nessas opções, não sabem nem que elas existem. Nesse vídeo você vai conferir uma delas que você consegue deixar desativada no celular Galaxy Note 10 Lite e deixar ele muito mais rápido. Você chegou no canal Descomplicando, sou Ederson William e bora para mais um tutorial. Você vai fazer o seguinte, vamos acessar aqui as configurações do celular. Está aqui a opção, config, configurações, posso clicar em cima. Aqui nessa tela você vai ter diversas opções e o que nós vamos fazer é o seguinte, note que quando eu vou nas telas, clico para trás, aqui clico para trás, vou em outra tela, clico para baixo, vou em configurações, clico para trás, eu vou acessando as telas aqui do celular. O que acontece é o seguinte, cada vez que eu acesso ele faz aqui uma pequena animação dessa transição. E o que nós vamos fazer é desativar essa opção e para desativar agora nós vamos na opção de acessibilidade. Posso vir descendo aqui nessa tela e vamos até a acessibilidade e ao chegar a acessibilidade eu vou mostrar para vocês. Que aqui dentro de acessibilidade eu tenho diversas opções disponíveis e uma delas é a melhorias de visibilidade. Posso clicar nessa tela e já vou mostrar para vocês qual delas que você vai desativar e o que isso vai acontecer. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo, faça sua inscrição, ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e assim aprender um conteúdo de qualidade quanto com a sua inscrição para ajudar o canal a continuar crescendo e trazer vídeos diários aqui para vocês. Nessa tela da acessibilidade, de melhorias de visibilidade, você tem uma opção aqui chamada animações. E você pode remover essas animações e quando você ligar essa chavinha ele já diz o que vai acontecer. Ele vai remover ali animações, vai impedir que alguns efeitos da tela, impedir efeitos da tela. Isso será útil se você for sensível à animação ou movimento da tela, mas ele já informa o que vai acontecer. Posso vir nessa tela aqui, remover animações e ativar. Quando eu ativei, olha o que acontece. Quando eu for nas áreas que antes eu clicar e vou fazer uma animação, ela vai rápido, vai rápido, vai rápido, aqui para trás. Clica aqui, olha, com apenas um clique rápido ele já fecha, ele já abre e você vai notar que realmente fica mais rápido. Pode fazer o teste aí no seu celular. Aqui na parte de cima do vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques, funções e recursos desse smartphone que você não pode perder. Também já há indicação de um vídeo para você assistir em seguida e continuar aprendendo. Gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.